Duvidei, questionei, os projetos que Deus tinha preparado para mim Não entendia o porquê de tantas provações, o porquê de tantas lutas, pra se obter vitória E vi assim, por muito tempo procurando encontrar explicação Mas a palavra do Senhor me deu total revelação E é no tempo do Senhor que as promessas acontecem Mas quase parei no meio do caminho, em meio às afrontas, pedras e espinhos Pensava que ao meu lado tinha bons amigos Mas quando eu me vi na prova, eu senti a mão de Deus me conduzindo Mas aprendi que é no vale, onde Deus se manifesta É no meio do deserto que a fé do crente aumenta A palavra nos afirma que é preciso ser provado para sermos aprovados Aí eu pude entender Que as ondades do Senhor nunca serão o nosso querer Hoje estou firmado em Cristo Hoje estou firmado em Cristo, sei que nele vou vencer Vou passando pelas provas Conquistando a vitória Mas quase parei no meio do caminho, em meio às afrontas, pedras e espinhos Pensava que ao meu lado tinha bons amigos Mas quando eu me vi na prova, eu senti a mão de Deus me conduzindo Mas aprendi que é no vale, onde Deus se manifesta É no meio do deserto que a fé do crente aumenta A palavra nos afirma que é preciso ser provado para sermos aprovados Aí eu pude entender Que as ondades do Senhor nunca serão o nosso querer Hoje estou firmado em Cristo, sei que nele vou vencer Vou passando pelas provas, conquistando a vitória Aprendi ... ... ... ... ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto